Beleza, galera? Beleza com todos? Falando aqui pra vocês, galera. Eu achei um site que, segundo as informações, você ganha bitcoins jogando, né? O site se chama Bitcoin 2048 Game, tá? E aqui a promessa é pagar, ganhar bitcoins jogando nesse tabuleiro aqui, tá? E eu estou testando esse site, tá? Como é um site gratuito, mas pra fazer isso, você precisa seguir uma norma. O quê? Se vocês dão uma olhada aqui, nesse tabuleiro, acima desse tabuleiro tem o nome aqui, Titler, tá? BTC abaixo. E aqui existem valores, tá? 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384. Isso quer dizer o quê? Com o jogo, né? Você efetuando o jogo e fazendo a soma de múltiplos de 2, você vai chegar a esses valores, tá? 128, 2, 5, 6, sucessivamente. E você precisa fazer, né? Essa multiplicação chegou a esse número, vai ser debitado esse valor abaixo, Bitcoin, na sua conta. Se vocês derem uma olhada, aqui na minha conta eu estou com 0.0001680. E vamos falar, vamos falar se fosse falar em dinheiro, em BTC. Vamos aqui pro Bitcoin hoje, tá? Você que não conhece o Bitcoin, ou já conhece, tá? Sabemos que o Bitcoin é uma moeda de código livre, né? Isso quer dizer que essa moeda foi criada como meio de pagamentos online. Só que a moeda se valorizou demais, porque é uma moeda que você é livre de taxas e impostos. Por isso que ela sempre se valoriza. E se você for pegar um Bitcoin hoje, tá? Se você for pegar um Bitcoin hoje, já passa dos 2.000 reais. Então hoje está valendo 2.203,92 centavos, exatamente nesse horário. As 6 e 40 da noite, do dia 26 do 10 de 2016, tá? Então, voltamos aqui pro site Bitcoin 2048 Game. Se você dar uma olhada, eu tenho 4 casas decimais com 0 e o meu ganho. Então, se você der uma olhada, e a gente vai colocar aqui, 0,0000, 4 casas decimais, 1. Então, se você for converter isso pra reais, eu tô com um saldo de 2 centavos. Isso é pouco, né? Muito pouco. Mas, é como eu falei, eu estou testando o site primeiro, né? Pra ver se ele é um bom pagador ou é um fake. Então, não adianta você querer olhar outros planos, outros diferenciais, sendo que você primeiro tem que testar o site. Se é um site bom pagador e se vale a pena. Então, o que você tem que fazer? Você tem que acumular pelo menos 0,001. Se fosse falar na nossa moeda, você teria que acumular 0,22 centavos. Vai estar fazendo o seu primeiro saque, tá? O saque mínimo seria esse, 0,001, 22 centavos. E você acha que é fácil fazer isso? É fácil porque você vai jogar, você vai se divertir fazendo isso. E se você gostar, né? Você se interessou, eu vou deixar aí pra vocês. O link de cadastro é gratuito. Você não vai pagar pra fazer nada, tá? Você só precisa efetuar o cadastro no Bitcoin 2048 Game e também criar sua carteira na Blockchain. Porque como que você vai efetuar o seu saque se você não tem uma carteira para receber os seus Bitcoins, galera? Então, o site trabalha com a Blockchain, tá? Se você der uma olhada aqui abaixo, teve dois pedidos de saques efetuados para a carteira Blockchain, tá? Então, aqui funciona como jogo, né? Você tem um quadrado aqui com 16 blocos, tá? E o jogo começa com um múltiplo de 2, né? Você tem que somar e somando até chegar a esses devidos valores que é o 128, 246, opa, 256, 512 e assim sucessivamente somando aqui dentro sem deixar muitos blocos aparecerem Porque se caso você deixar encher o quadrado e não tiver mais múltiplos para você somar você vai ter que iniciar porque vai dar Game Over, tá? Então vamos jogar aqui rapidinho E como que você vai jogar? Você vai jogar usando as setas do seu computador, tá? Então você vai usar as setinhas aquela que é pra cima, pra baixo, direito e esquerda E você tem que ir somando Olha só como é fácil Eu tenho dois quadrados aqui de 2 Se eu dar um toque pro lado direito ou pra esquerda eles vão se somar Então eu vou dar um toque pra esquerda Você viu que eles somaram 4, né? E assim sucessivamente Você viu que agora eu consegui somar mais dois quadrados com 4 4 mais 4 são 8 Então eu vou dar mais um toque pro lado 8 E assim eu vou fazendo Vou fazendo 8 mais 8, quanto que é? 16, né? E eu vou fazendo E eu vou fazendo Fazendo até chegar 1 Uma numeração Pra mim ganhar Os bitcoins Que está falando Na tabelinha Então eu preciso fazer primeiro 128 Pra ter Aquele ganho Em bitcoin Tá? Então vamos lá A coisa que você não pode deixar Deixar encher Todo o seu quadrante Senão Você não vai conseguir fazer mais múltiplos E não vai conseguir fazer somas Tá? Então Você tem que ser esperto Você tem que somar Você tem que ser inteligente Usar A sua tecnologia de cérebro Né? Fazer soma Então você vai Adicionando os quadrados E os números E É Você viu agora, né galera Que eu consegui fazer Um Dois quadrantes De 60 e 4 Tá? E aqui eu vou mostrar pra vocês Que eu tenho um valor De 1680 Tá? Se eu ajuntar esses dois Dá uma olhada lá no saldo Se ele Vai mudar Vocês viram que o saldo Agora foi pra Mil Seiscentos e noventa e seis Né? Então eu vou mostrar pra vocês Aqui que funciona Tá? Conquistei o primeiro quadrante Meu saldo Subiu Né? Pra mil Seiscentos e noventa e seis Então eu ganhei ponto dezen seis Qual é o próximo? Dois Cinco meia Né? Ponto trinta e dois Então eu vou buscar ele Tenho que buscar ele também Entendeu? Então o que você vai fazendo Somando Somando E somando Chega uma hora Que você vai ter que ter mais paciência Porque você precisa É... Você precisa conquistar lá Né? Você precisa chegar Se caso der game over aqui Beleza Né? Mas pelo menos É... Vocês já vão estar sabendo Como Fazer o joguinho Né? Como começar a ganhar bitcoins Jogando Né? Que é muito legal isso Então não é aquela coisa chata Né? Você quer alcançar o número Jogando um game Né? Então isso é muito bom É... Vamos lá Vamos lá se eu consigo Porque o vídeo já está ficando muito longo Né? E isso fica meio chato Então vamos tentar aqui Chegar ao segundo Tá? Que é 256 Vamos lá Vamos lá ver se eu consigo Será que eu vou conseguir? Vamos dar aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Aqui Você vê que o negócio vai ficando mais difícil Né galera? Acho que deu game over Então Deu game over Né? Por que deu game over? Porque eu não consegui Né? Fazer mais múltiplos Se você dá uma olhada no quadrado É... Eu estava aqui Né? Com boas pontuações aqui Ó Se eu somasse aqui Consegui somar Se 64 mais 64 Né? Já daria mais É... Ponto 16 E É... Consecutivo Somaria os dois blocos Que dariam 256 Ganharia mais Isso é show de bola Mas não... Mas eu não consegui Galera Então Esse é o básico Né? Então não é nem um bicho de sete cabeças Você vai conquistar bitcoins E o que você tem que fazer É... Pela... Pela minha... Pela minha análise Né? Em um dia Em um dia Trabalhando aí umas duas horas Eu consegui fazer mil Então se você Pegar forte Pegar forte em torno aí De dez dias Você vai conseguir fazer o 0.0010 mil Pra efetuar o seu saque Pedir o seu saque Então galera A nossa meta é essa Chegar A ponto 0.0010 mil E parar Pedir o saque Tá? O site pagou Beleza Continue jogando Não pagou galera Esqueça Avisa Se você conseguir primeiro Comente Comente no vídeo Que não Não vale a pena Não pagou Você aguardou E não pagou Então A gente já para Já avisa as pessoas também Que estão participando Que não vale a pena Beleza galera Então É isso Vamos para o teste Vamos jogar esse game E faturar bitcoins Chegamos a ponto 0.0010 mil Vamos pedir o saque E vamos aguardar Pagou Vamos continuar Porque aí Vai valer a pena Tá? Então Vamos que vamos Vamos lá Bom jogo para todos E lembrando Tá? Vou deixar todas Todas as informações Na descrição do vídeo Para vocês se cadastrarem Criarem a sua carteira Tá? Também para receber os bitcoins Para futuras Futuras novas oportunidades Aí Que eu posso achar na internet E também Dê seu joinha aí E Se inscreva no meu canal Tá galera? Então é isso Que Deus abençoe a todos E aí Tchau E aí Obrigado.